Descendo a serra que agora já está escuro Agora são 7 horas da noite 18h59 Já está escuro Mas vamos que vamos A moto é muito boa na terra Muito boa mesmo É quase melhor do que na sua Tem um modo enduro pro na terra Funciona que é uma beleza A moto fica bem firme no chão mesmo Aí eu comecei a fazer aqui no modo hold E aí percebi que ela estava acionando demais o ABS Aí lembrei do modo enduro pro E coloquei aqui no enduro pro Show de bola Essa é a serrinha aqui, é bem írme É 600 metros de altitude 650 metros de altitude E nós vamos descer pra 200 metros Então são aí 400 e pouquinhos 450 metros de altitude Nós vamos descer Já estamos descendo já Vamos que vamos E aí E aí Se inscreva no canal.